Pessoal, o Slack de FI, um recado rápido aqui, esse vídeo vai ser excluído o nosso curso ao vivo o domínio controle de versão com git ele era pra começar dia 6, só que acabou não começando porque a gente tá com outras turmas e a gente acabou encerrando uma agora então ela vai iniciar dia 23, então na próxima sexta-feira ainda tem vagas ainda, também foi um dos motivos que a gente não iniciou porque ainda falta alunos pra gente começar esse curso então os cursos são ao vivo, as aulas ficam gravadas pra você ver depois, sem certificar no final, etc o suporte, e a gente tem uma série de coisas que vai aprender o valorzinho tá eu até baixei aqui um pouco pra galera pegar aí por enquanto, então até segunda-feira, até terça-feira a gente vai deixar esse valor então a gente tem uma série de coisas legais aqui sobre o git o versionamento, trabalhar com git hoje em dia é uma é necessário então não tem como fugir muito disso porque você não é a questão de programação você não precisa ah, eu não sou programador mas tudo que a gente trabalha incluindo até texto, traduções documentações, geral qualquer coisa ela é envolvida com git pra trabalhar com essa questão de versionamento então você vai pegar aqui uma parte bem interessante básica e pegando ali na parte intermediária do uso git então você vai sair aprendendo aqui tranquilamente fechou? então as aulas ao vivo todas as sextas-feiras vai começar na próxima sexta-feira ok? então te vejo por lá as informações aqui tem várias formas de fazer pagamento obviamente e você só manda o comprovante pra mim aqui por e-mail tá? o e-mail aqui e a gente libera o acesso lá pra você tá bom? espero você aí como aluno abração e até logo tchau